Vai acontecer no sábado agora, aqui em Blumenau, uma macarronada que está virando muito tradicional já na nossa cidade. Macarronada Beneficente, então presta bem atenção, quem sabe você pode comprar aí o seu ingresso, ajudar. Já vai para a décima, deixa eu conferir aqui a décima primeira edição, né? Décima primeira edição desse evento. Fran Cardoso, com os detalhes aqui para a gente. Vai, Fran! A macarronada Beneficente acontece neste sábado e vai beneficiar nove entidades aqui de Blumenau. O Rodrigo é um dos coordenadores e vai contar um pouquinho mais para a gente. Rodrigo, ainda tem ingressos à venda, né? E quem quiser prestigiar, com certeza vai estar ajudando alguma dessas instituições? Sim, com certeza. Nós ainda temos alguns ingressos à venda, são poucos, né? Eles serão disponibilizados também na hora do evento, então quem quiser adquirir o seu ingresso pelo mesmo valor de R$ 40,00, haverá disponível no dia e na hora da entrada. E aí, como é que funciona para crianças, né, o pagamento? Então, para crianças até 10 anos não pagam e acima de 10 anos pagam inteira. E aí, chegando lá, é à vontade? É isso aí, é um buffet com quatro tipos de molho, né, feitos com muito carinho, todo um preparo especial, além de nós ajudarmos, né, nós ajudarmos essas instituições que precisam muito, né, estão muito necessitadas em função aí de período de pandemia que vivemos. Então, todas elas necessitam de ajuda e isso é muito importante para a gente. O buffet é livre, então as pessoas podem repetir, pode ficar à vontade, teremos também bebidas que as pessoas podem adquirir no local, teremos um espaço kids também para as crianças se divertirem também, aproveitar o espaço. É um evento bem familiar, é um evento bem família que vale a pena vocês prestigiarem. A ação começou em 2011, né, por conta de uma catástrofe também. Isso mesmo, a ação começou em 2011 em função da enchente, né, e nós resolvemos então ajudar na época o pessoal de Rio do Oeste, visto que Rio do Sul estava sendo muito ajudada, porém Rio do Oeste estava também com dificuldade e não tinha apoio. E aí nós, enfim, ajudamos com a primeira macarronada lá em 2011 e aí, daí para frente, mantivemos o projeto vivo para poder auxiliar as entidades aqui da nossa região. Então, convidamos a todos para estar junto conosco nesse evento maravilhoso que vai acontecer sábado, dia 28, agora, na Vila Germânica, no Setor 2. O valor do ingresso é de R$ 40,00, ainda tem ingresso disponível e terá ingresso disponível também na hora. Para quem quiser retirar, também para levar para a sua residência, terá um sistema de delivery, então pode passar lá para retirar também. Convido a todos para estarem junto conosco nesse evento maravilhoso. Obrigada, e lembrando, ó, vou falar para vocês quais são as entidades, né, com certeza uma delas você conhece. É a Casa Santa Ana, a Casa da Esperança, a Rede Feminina, Ama, Caridade Sem Fronteiras, a PPM, a Pes Blu, a Cevale e Puro Amor. A macarronada começa às 11h15, vai até às 12h30, então no Setor 2 do Parque Vila Germânica e está todo mundo convidado. Volto com você no estúdio. Belo recado, Fran, abração para o Rodrigão aí também, o Xará, né. Parabéns aí aos voluntários para essa iniciativa, que tradição já essa macarronada e ajudar nove, né, nove entidades. Muito legal a divisão aí da grana, realmente da arrecadação, parabéns mais uma vez. Se você não tiver como retirar o ingresso em alguma dessas instituições que a Fran comentou aqui no finalzinho, pode também fazer contato por esse telefone aqui, ó, pode comprar o seu ingresso nesse telefone, 47996602300. Liga agora, já garante seu ingresso e para sabadão, está lá no Parque Vila Germânica, Setor 2, participando dessa macarronada beneficente.